Com a chegada de Yoshida no mangá novamente, vemos que os times dos alunos de caçadores estão sendo formados. E Mitaka foi cair logo no time dele, mesmo depois de o demônio da guerra ter se declarado para ele usando seu corpo. Mas agora, em uma mensagem importante e quase como um spin-off de Chance All Man, Fujimoto trabalha o bullying como nenhum outro mangá consegue fazer. E aí, o Geeks aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 100 de Chance All Man. Sim, pessoal, chegamos no capítulo 100. No capítulo 100, normalmente, a gente tem grandes revelações. No capítulo 100, a gente tem uma apresentação grande ali do protagonista. No capítulo 100, a gente tem uma nova revelação, uma nova construção da história. Mas em Team Saul, ei, não! Mano, o Fujimoto, ele definitivamente, o cara tá construindo a história que ele quer, sabe? Tipo assim, ele tá mais que largando, dane-se pra todo mundo. O cara tá fazendo a história que ele quer. É claro que eu não estou duvidando da capacidade dele, mas foi um capítulo marcante, o número 100 ali de Chance All Man, pra passar uma mensagem pra nós sobre o bullying. E se você já chegou nesse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda, a gente vai ter nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano. E compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa interessante pra gente falar de Chance All Man por aqui ainda. Vamos lá, né? Começamos o capítulo com o Yoshida Mitaka e também a garota de óculos procurando um demônio dentro de uma escola, né? Na hora que eu vi essa cena, me lembrou muito a cena ali de Jujutsu Kaisen, né? Que fala que existem vários lugares no mundo de Jujutsu e que escolas e também ali faculdades ou lugares onde o bullying é alto, né? Lugares onde pessoas sofreram é onde nascem bastante maldições. E pela fala que foi dada pelo Yoshida, a gente percebe que tem uma construção parecida com o que foi levantado em Jujutsu Kaisen, que os demônios gostam de ficar ali em situações, em locais, onde as pessoas sofreram em algum determinado momento da sua vida, né? Onde tem uma energia negativa, né? Onde que existe ali uma aura negativa em relação ao mundo humano, né? Então me lembrou bastante esse contexto relacionado a Jujutsu. A garota, então, sem nome, pergunta se existem demônios dentro da escola e o Yoshida responde que pode existir demônios dentro de salas vazias, né? Aí, cara, a referência foi longe ali de Jujutsu Kaisen. Eu acabei enxergando longe essa referência de Jujutsu Kaisen. Não tem como realmente não fazer esse paralelo, não fazer essa conexão. O nome da garota é Yuko e ela se apresenta a eles. Ela diz que está viciada em tudo quanto é coisa relacionada ao Chan Salman. E o Yoshida também apresenta ali o seu nome e diz que também gosta dele, né? Até chega a ser algo engraçado o Yoshida falando ali de que ele gosta, né? De Chan Salman, que gosta ali do Denji. E porque eles passaram um tempo juntos, né? Ali na saga dos assassinos internacionais, o Yoshida acabou realmente tendo essa conexão com o personagem, né? Então, faz ali ser algo bem interessante, né? Agora, eu estou meio confuso, né? Será que é Yoshida ou é Yoshida? Yoshida, né? Eu acho que seria mais Yoshida, né? Porque tem um som mais nu ali. Me corrigiu nos comentários aí pra ser algo bem mais falado, né? Ou melhor, narrado aqui nos capítulos. Misa Katamayi se apresenta toda envergonhada enquanto o Yuko tenta entender o que está acontecendo naquela cena, né? Já que ela está envergonhada e somente quem sabe da resposta é o Yoshida e também ali a Mithaka. Yuko pergunta se ela gosta de Chan Salman e ela responde que mais ou menos quase pro normal, né? A Mithaka responde que, ah, mais ou menos ali, quase pro normal. Não fede nem cheira pra mim, mas a gente sabe que é mentira, né? Que ela já desejou ali que o Chan Salman morresse. A garota então não vê a hora de ir embora pra casa porque ela está morrendo de vergonha de estar no mesmo time do cara que ela se declarou mais cedo, né? Na verdade, o demônio da guerra acabou utilizando o seu corpo e acabou se declarando ali em nome dela, o que deixou ela em maus lençóis. Mithaka então dá de cara com três garotas ali da sua sala e as três passam por ela sem nem reconhecerem ali alguma coisa, sem nem falar com ela, sem nem se cumprimentarem e deixando ela totalmente desolada. As garotas estão falando dela e da forma como o demônio da guerra havia se declarado, né? Claro que elas não sabem que é o demônio da guerra que havia se declarado, que na verdade era a Mithaka, mas elas se acharam ali de uma forma completamente sem noção de alguém ter se declarado logo após de algo assim na escola ter acontecido. Logo após ali ser algo bem cruel de que alguém da sua turma tinha falecido, elas meio que chamaram a Mithaka de psicopata. E aí o Yoshida acaba perguntando para a Yuko sobre o que essas meninas estavam falando, sobre o que essas meninas estavam fazendo, mas ela sabe muito menos do que ele. Mithaka então fica constrangida e diz que precisa ir embora para casa e saem pensando em como matou o cócope. Yuko vai atrás ali da Mithaka tentando entender o que estava ocorrendo, mas logo que a garota chega no seu armário, percebe que fizeram uma sacanagem bizarra com o seu tênis. Ela se desvincula de Yuko enquanto sua colega de time chega à conclusão de que havia um socado carne ali no tênis da garota, né? E ela não ia poder usar o tênis, mas eles tinham enfiado carne crua ou carne com molho, alguma espécie de carne ali e ela não iria conseguir mais utilizar o tênis. Mithaka diz que está tudo bem, deixando o Yuko ainda mais confusa com a situação. Ela sai andando descalça pelas ruas, conectando assim o título do capítulo. Meio que ela está caminhando para ir para casa enquanto pensa no que as meninas fizeram com ela, né? Na qual deixaram ela completamente ali no vácuo. O demônio da guerra diz que o bullying é algo que sempre existiu e sempre existirá entre os humanos e também entre os demônios. E pergunta se a Mithaka deixaria ela resolver a situação. E aí começa realmente o ponto bem interessante que o demônio da guerra traz aqui neste capítulo. Como a gente sabe, né? Os demônios mais fortes, eles meio que... Não dá nem para chamar de bulina, né? Mas eles massacram ali os demônios mais fracos. E assim os humanos também começam a massacrar os demônios e eles ficam realmente sem saber o que fazer. Porque os demônios mais fortes, eles acabam massacrando os demônios mais fracos dentro do inferno. E aí os demônios mais fracos, eles vêm para o mundo humano. Quando eles chegam aqui no mundo humano, eles são massacrados pelos humanos, que são os caçadores de demônios. E aí eles voltam ali para o inferno. E assim fica um ciclo infinito e infernal na vida desses demônios. E é mais ou menos isso que o demônio da guerra quer passar ali para a Mítaca. E o que eu achei mais interessante é que o demônio da guerra disse que existem demônios mais fortes do que ele, né? Já que isso é algo comum entre humanos e também ali demônios. O que remete de que o demônio da guerra ainda não seja o boss final de coisas que podemos realmente observar em uma futura saga, coisa do tipo que possa relacionar ali a Tiansaw Man. Mítaca responde que está tudo bem. Enquanto ela fala que está tudo bem, ali a gente observa a Yuko chegando, dizendo que não está nada bem, né? Como se ela estivesse falando sozinho, a Yuko meio que chega ali e fala não, 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 não está nada bem. Não está nada bem, você realmente precisa de ajuda, né? E a Yuko então pega um pé ali do seu tênis e coloca ali no pé da Mítaca e faz ela andar com um pé só, né? Faz ela andar ali com um pé só do seu tênis e diz que pelo menos com um pé ela vai poder ficar melhor, né? Que pelo menos um dos seus pés ali vai ficar melhor em uma situação de que ela tivesse que andar descalça até a sua casa. A garota não quer aceitar isso, então o Yuko responde que se ela não quiser que ela vai ter que buscar a personagem. O mais interessante é que a Yuko lembra muito a representante, o que pode ser algo que o Fujimoto quer fazer na nossa cabeça ser algo de propósito, né? Elas se assemelham muito, se parecem bastante. Se eu não me engano, a representante, ela não tinha óculos, mas a Yuko, ela tem ali a fisionomia do óculos, só que alguns quadros, algumas aparições que a personagem faz lembra muito a representante, o que pode ser algo de propósito que o autor está fazendo ali no mangá. Mítaca então corre atrás dela enquanto a Yuko reclama das dores nos pés, até que uma hora elas dão de cara com o Beko sem saída. Yuko então diz que estão na sua casa e tira o seu tênis e dá para a Mítaca, dizendo que ela possui dois tênis e que a garota pode ficar apenas com um, né? Se a garota ali pode ficar realmente com um, ela pode dar o outro tênis ali para a Mítaca. Mítaca se recusa a ficar com o tênis, mas Yuko diz que ela precisa ficar com o tênis. Não importa se ela vai vender, se ela vai jogar fora, se ela vai dar para outra pessoa, não importa. O importante é que ela fique com o tênis porque ela não quer mais aquele calçado. E esse é o engraçado de ler Chão Salmão, né? Esse é o engraçado de ler esse mangá, porque você não sabe o que vai acontecer. Acaba sendo algo muito imprevisível. Pode acontecer cenas assim, né? De uma forma meio que até mesmo uma lição de moral, né? Trazendo uma lição de moral, o que acontece se você bulinar uma pessoa, ficar pegando muito no pé dela ou coisa do tipo. E ao mesmo tempo você fica pensando, caraca, essa menina a qualquer hora vai morrer. Vai aparecer qualquer demônio ali, vai pegar ela e vai matar ela. Então, Chão Salmão tem essa pegada, né? De ser algo meio imprevisível, de que tudo realmente pode acontecer. Desde ter ali um capítulo na qual a gente tenha ali apenas uma mensagem contra o bullying, né? Que foi focado nesse capítulo 100, foi totalmente focado ali contra o bullying. Até mesmo ali, sei lá, que a Yuko tá correndo e o demônio chegar do nada e matar ela. E aí, a Mitaka tem que lutar com esse demônio. Então, Chão Salmão tem essa pegada, essa figura realmente de uma forma interessante. A Mitaka então vai embora e começa a olhar para o seu tênis, enquanto percorre aquele caminho com os cenários mais clichês de todos os animes. Aí, Chão Salmão já foi... Já colocou lá onde nós observamos um rio, né? E aí tem aquela baixada, e aí tem aquele gramado, né? Aquela grama ali que sobe na diagonal. E aí você consegue ver o rio lá embaixo. E aí tem aquele negócio clichê que a gente vê em todos os animes, né? Pelo menos em algum anime que seja ali no contexto oriental, no contexto japonês, uma hora vai aparecer isso na trama. O demônio da guerra pergunta se ela vai vender ali o tênis, enquanto a Mitaka chama o demônio da guerra de idiota. Dizendo que é claro que ela não vai vender ali o tênis, né? E aí, do nada, no meio da forma mais aleatória possível, o Fujimoto acaba terminando o capítulo. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, né? Um capítulo 100, né? Se esperava ali uma página colorida, se esperava ali alguma coisa conectada realmente ao denji, vai ter alguma espécie de revelação? Não! Só uma mensagem sobre o bullying mesmo na qual a gente pôde observar ali nessa trama envolvendo as duas personagens. Claro, foi um capítulo muito bom, um capítulo interessante para aprofundar mais esse ensinamento sobre o bullying ou coisa do tipo. Mas a gente fica se perguntando quando que o denji vai aparecer, né? A gente está aparecendo os fãs de Shingeki ali quando teve o time skip no mangá, né? Tipo, cadê o Eren? Cadê o denji? E está toda hora fazendo essa pergunta sobre aonde que o denji está, né? Estamos curiosos e vamos saber aí nos próximos capítulos aonde essa relação do Yoshida com a Yuko e também com a Mítica vai levar, né? Vai levar ali os nossos personagens para algum tipo de objetivo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.